Estão treinando bastante números decimais, frações, uma coisa vai sempre depender da outra. Nós vamos continuar trabalhando, tanto com frações como números decimais, num tema importantíssimo. Tudo quanto é prova que vocês forem fazer, vai cair uma questão de porcentagem, não tem jeito. Até porque porcentagem a gente escuta muito na televisão, nas nossas conversas, na bolsa de valores, a bolsa de valores subiu 1%, desceu 2%, certamente você ouviu falar em porcentagem. Nos jornais, 20% dos fumantes desenvolvem doenças crônicas, a inflação desse mês foi de 1%. Venham fazer compra na casas tal, 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 juros zero, ou então juros baixíssimo, juros do cheque especial é 10%. Isso a gente escuta muito falar, né? Juros do cartão de crédito é tudo dado em porcentagem. Mas o que significa porcentagem? Olha só, o número já está dizendo porcento. É alguma coisa por cem. Então, olha só. Por exemplo, 20% dos fumantes têm doenças pulmonares. O que significa isso? Que dos cem fumantes que foram pesquisados, vinte apresentam doenças pulmonares. Então, esse 20% eu posso representar assim, ó. Vinte por cento. Vinte sobre cem. Ou vinte centésimos. Se eu tivesse duzentas pessoas, eu ia ter quantos fumantes com doença? Quarenta fumantes. Se eu tivesse trezentos, eu ia ter sessenta fumantes. Essa fração eu posso transformar em número decimal. 0,20 ou 0,2. É a mesma coisa, tá? Por isso que eu falei. Porcentagem, vamos trabalhar sempre com fração e número decimal. Agora vamos lá. Como a gente calcula porcentagem? Multiplicação de fração. Vinte por cento. Vinte centésimos. Vezes vinte. Multiplicação de fração. Não tem número. O denominador vai ser um. Vinte vezes vinte. Quatro. Sobre. Quanto é quatro centos divididos por cem? Quatro. Tem outra maneira de fazer? Tem. Qual seria a maneira? Eu posso fazer o quê? Dividir por cem, né? Posso cortar aqui, ó. Zero com zero. E zero com zero. Dois vezes dois, já acho quatro. Posso fazer sempre assim? Eu só acho perigoso, porque às vezes vem um número aqui. Trinta e cinco centésimos vezes vinte e cinco. Aí não dá pra você fazer essa simplificação. Se você ficar atento, pode fazer tranquilamente, tá? Ou ainda, outra maneira. Vinte por cento é o quê? Zero vírgula dois de vinte. Dois vezes dois, quatro. Quarenta, uma casa decimal. Por isso que eu botei ali, tá vendo? Vinte por cento é igual a vinte sobre cem. Ou zero vírgula dois. Você faz da maneira que você achar mais fácil. Cinquenta por cento de seiscentos. Olha lá. Cinquenta. Vezes. Vamos fazer normal. Cinquenta vezes sessenta. Trinta, um, dois, três. Divididos. Vou dividir trinta mil por cem. Simplifico e simplifico. Deu? Olha só, o que você observou aí? Trezentos é a metade de seiscentos. Ué? Olha só. O que é cinquenta por cento? Se o total é cem, e eu tenho cinquenta por cento, é a metade. Então, precisa fazer tudo isso? Só dividir por dois. Ó, simplifico. Deu cinco décimos. Cinco décimos é a mesma coisa que um meio. Então, você calcular cinquenta por cento, é a mesma coisa que você calcular metade. Tá? Tem duzentos carros. Cinquenta por cento de duzentos. Cem. Mil carros. Cinquenta por cento. Quinhentos. Cinquenta por cento é fácil. Tá vendo? É um meio. Ok? Ou você transforma. Zero vírgula cinco. Também pode, ó. Zero vírgula cinco vezes seiscentos. Fazendo com o número decimal. Mesma coisa. Quarenta por cento. Mesma coisa. Quarenta por cento de... Vamos fazer? Quatro vezes oito. Trinta e dois. Três zeros. Um, dois, três. Divididos por... Simplifico. Deu trezentos e... Tá? Ou o quarenta por cento você pode transformar também em... Zero vírgula quatro. Tá? Ou então você podia fazer aqui também pelo... Cancelamento. Tá vendo? Oitocentos por cento. Vai dar oito. Oito vezes quarenta. Trezentos e vinte. Deixa eu botar só um exemplo aqui, ó. Se sempre você pode fazer assim. Vou apagar tudo, tá? Olha aqui. Eu quero que você calcule trinta e cinco por cento... De... Duzentos... Nem vai dar conta exata. Só pra você ver que você tem que fazer. Conta realmente, ó. Trinta e cinco sobre cem... Vezes duzentos e vinte e cinco. Dá pra você cancelar? Até dá. Você vai simplificar, simplificar, simplificar... Vai dar mais trabalho. Então aqui você vai fazer... Trinta e cinco vezes duzentos e vinte e cinco. Vai dividir por cem. Ou... Transforma aqui direto em número decimal. Ó. Aí você faz apenas uma conta. Tá? Aquilo que eu falei. Sempre pode multiplicar em... Sempre. E simplificar. Só quando puder. Tá? Tiver os zerinhos que der pra você simplificar. Ok? Agora, olha só. Na matemática toda, no estudo todo da matemática, em vários conteúdos, por exemplo, um exercício de perímetro. Ele vai dizer que o lado é vinte por cento maior que o comprimento. É vinte por cento menor que o comprimento. Exercícios de tabela, exercícios de gráfico, exercícios de área. Olha, não aparece uma questão, calcule vinte por cento de quarenta. Eu botei aquele exercício que é pra você aprender a calcular. Como vai aparecer a porcentagem? Ela vai aparecer no desenvolvimento dos problemas. E pode aparecer em qualquer conteúdo, tá? Por isso tem que estar esperto pra resolver. No início do ano... É pra você fazer sozinho agora. Fez? Agora vai corrigir, hein? Deu pausa? No início do ano, o aparelho de som custava novecentos reais. Este mês, ele teve um aumento de quinze por cento. Quanto passou a custar o aparelho de som? Então, o que eu vou calcular primeiro? Quinze por cento de novecentos. Como eu tô fazendo prova, meu tempo tá rápido, né? A professora já tá acabando. Eu vou simplificar. Porque vai ficar muito mais fácil, não sabe? Novecentos por cento. Quanto vai dar? Nove. O que eu vou fazer? Quinze vezes nove. Vamos fazer aqui no rastunho. Nove vezes cinco, quarenta e cinco. Nove vezes um, nove com quatro. Cento e trinta e... Cento e trinta e cinco reais de juros. Acabou? Por que não acabou? Porque ele quer saber quanto passou a custar. Se perguntasse assim, qual o juros será cobrado? Cento e trinta e cinco reais. Mas como ele quer saber? O aumento, o que você vai fazer? Novecentos mais cento e trinta e cinco. Prova de múltiplo escolha. Opção A. Cento e trinta e cinco. Noventa por cento dos alunos, também você tá com pressa, mas não pode ter tanta pressa assim. Tem que ler o problema. E outra coisa, sublinha os dados mais importantes do problema, tá? Quanto, olha aqui, duas palavrinhas importantes nesse problema. Aumento e quanto passou a custar. Tá vendo? A resposta, então, ficou, passou a custar mil e trinta e cinco reais. Tá? Tudo bem? Deixa eu apagar esse rastunho aqui. Em um telhado, devem ser colocadas mil teias. Trinta e cinco por cento já foram colocadas. Quantas faltam? Olha, presta atenção. Tá vendo? Ali era aumento. Aqui é o quê? Faltam. Então, eu vou calcular primeiro o quê? Trinta e cinco por cento de mil telhas. Ok? Tento economizar meu tempo. Então, eu vou simplificar, né? Quantas telhas eu já coloquei? Trinta e cinco vezes dez. Trezentos e cinquenta telhas. Quantas faltam? Mil telhas. Menos trezentos e cinquenta, zero. Dez menos cinco, cinco. Nove menos três, seis. Faltam seiscentos e cinquenta telhas. Teria uma outra maneira de fazer? É aquilo que eu digo. Conta com muito zero, o aluno às vezes se enrola. Toda porcentagem inteira, ela é quanto? O total, o inteiro, é cem por cento, não é? Cem por cento é o inteiro. Se ela já colocou trinta e cinco telhas, opa, trinta e cinco por cento, tá? Não são trinta e cinco telhas. Quantas faltam para ela colocar? Sessenta e cinco. É a mesma coisa, tá? Aqui você calculou trinta e cinco por cento, diminuiu de mil. Aqui eu vou calcular o quê? Sessenta e cinco por cento de mil. Já vai dar o meu valor direto. Ó, cancelei aqui, dividi por cem. Sessenta e cinco vezes dez, seiscentos e cinquenta. Deu para você visualizar a diferença? É a mesma coisa. Mas aqui eu calculei o número de telhas que foram colocadas. Trecentos e cinquenta. Diminui de mil. Seiscentos e cinquenta. Aqui eu já calculei direto o quê? O número de telhas que estão faltando ser colocadas. Porque eu já diminui. Uma coisa você tem que frisar bem, tá? Para você não esquecer. O total da sua fração não é em porcentagem? Então, o total da sua fração vai ser sempre cem por cento. Aqui também, quinze por cento. Cem. Menos quinze, eu poderia ter feito direto oitenta e cinco. Né? Somaria e acharia o mesmo valor. Não esquece disso, tá? Cem por cento. Aí você pode trabalhar ou fazendo normalmente, depois diminuindo, ou fazendo direto. À medida que as videoaulas forem continuando, vai sempre aparecer um exercício ou outro com fração, tá ok? Na próxima videoaula a gente continua.